O Espírito Santo começou então a falar comigo e a dizer esses espíritos malignos, esses principados foram liberados através de rituais através de oferendas, através de sacrifícios e foram inúmeros os sacrifícios interessante que o Espírito Santo disse pra mim que existe hoje quatro lugares quatro lugares dentro do território brasileiro aonde 24 horas por dia são oferecidos sacrifícios pra que esses espíritos malignos se mantenham se mantenham no controle essa foi a visão e a palavra que o Espírito Santo me deu Olá meus irmãos, graça e paz que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa seja muito bem-vindo aqui ao meu canal é com muita alegria e satisfação que eu te recebo para mais um conteúdo e sem perca de tempo esse conteúdo que eu venho te trazer é sobre o apóstolo Edilson Pomini ele mais uma vez vem sendo usado pela parte de Deus para alertar a nação brasileira e dar um recado sobre Israel se você acredita amém se você não acredita amém também eu respeito todos respeito os nossos escritos aqueles que vão chegar porque nem todos são obrigados a acreditar mas eu sei que o Senhor tem levantado nos últimos dias homens e mulheres para poder falar não só com o Brasil não só com a nação brasileira mas com todos que quiser ouvir a voz de Deus sabemos que tem pessoas que brincam demais sabemos que tem pessoas que usam o nome do Senhor em vão mas nós sabemos que quem vai dar conta disso é a própria pessoa que está inventando então desde já eu quero que você deixe o teu like deixe o teu joia compartilhe comente aqui nos comentários o que você acha desse recado dessa visão profética que o bispo Edilson Pomini vem passando até mesmo para todos ele fala algo que está para acontecer até no final agora de outubro e entrando o mês de novembro está para acontecer e vir algumas coisas nós devemos que orar nós temos que orar ao Senhor essa é a nossa obrigação mas desde já se você não for inscrito se inscreva no nosso canal ative o sininho coloque o teu dedo aí no sininho não custa nada quando você faz isso você está abençoando o nosso canal e eu libero uma palavra de bênção para a sua vida e nada de ruim chegue sobre a sua casa e sobre a sua família compartilhe se inscreva comente você vai estar ajudando muito o nosso canal preste bem atenção e deixe os créditos deste vídeo na descrição apóstolo Edilson Pomini que você entre no canal dele se inscreva conheça o ministério do servo do Senhor antes de você tirar qualquer conclusão precipitada ou falar alguma coisa o link do canal do servo do Senhor vai estar na descrição desse vídeo e eu dou os créditos ao canal dele e preste bem atenção o que ele vem alertando para esse final de outubro começando o mês de novembro preste bem atenção o Espírito Santo ele tem várias maneiras de nos mostrar de nos alertar de nos nos avisar acerca das coisas que vão acontecer estão para acontecer e que muitas vezes podem também ser impedidas de acontecer a palavra do Senhor diz ali no livro de 2 Cronicas 714 se o meu povo que se chama pelo meu nome orar se humilhar me buscar se desviar dos seus maus caminhos então eu ouvirei 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 sararei a sua terra é um momento muito interessante onde o Senhor coloca ali uma oportunidade para que o povo de Israel pudesse ali reverter as situações difíceis que estavam por vir então é muito importante às vezes eu vejo as pessoas comentando e dizerem ah mas tal coisa não se cumpriu tal não há uma diferença entre uma profecia e entre visões eu já ministrei aqui eu já publiquei algumas profecias e a maioria delas ou todas elas porque quando é uma profecia vai se cumprir mais dia menos dia agora as visões são alertas que podem ser mudadas sim a partir do momento em que nós assumimos uma postura de oração de clamor de humildade diante do Senhor hoje quinta-feira agora há pouco a gente fez uma live muito abençoada e eu até disse na live que eu estaria buscando a presença de Deus em oração e eu vim para o meu quarto de oração vim colocar diante do Senhor tudo isso que a gente está vivendo amado e o Senhor me levou a uma visão bastante assustadora eu vi vários espíritos malignos principados fortalezas eu vi quatro serpentes quatro serpentes serpentes aladas que se alternavam nos quatro cantos da Praça dos Três Poderes em Brasília essas quatro serpentes muito grandes todas elas aladas com asas olhos extremamente vermelhos e interessante que elas tinham patas então era um misto de serpente com dragões e nós que temos a visão espiritual aberta a gente entende que na verdade no reino espiritual os espíritos malignos os demônios eles normalmente têm as suas imagens fundidas a várias espécies eles não se parecem apenas com um determinado animal de vários animais então o que eu vi ali foram quatro seres alados acredito que pareciam muito mais parecidos com dragões do que com serpentes realmente e esses demônios cada um deles olha só cada um deles tinha escrito escrito no seu dorso todos eles tinham escrito o primeiro tinha escrito lascivia lascivia o outro estava escrito ganância lascivia ganância ódio e o terceiro morte lascivia ganância ódio e morte brigavam entre si mas na verdade não era briga eles se revezavam como se fosse uma dança ali na praça dos três poderes o espírito santo começou então a falar comigo e a dizer esses espíritos malignos esses principados foram liberados através de rituais através de oferendas através de sacrifícios e foram inúmeros os sacrifícios interessante que o espírito santo disse pra mim que existe hoje quatro lugares quatro lugares dentro do território brasileiro aonde vinte e quatro horas por dia são oferecidos sacrifícios pra que esses espíritos malignos se mantenham se mantenham no controle essa foi a visão e a palavra que o espírito santo me deu e o senhor mostrou pra mim que desses espíritos saiam como se fossem escamas e essas escamas elas caíam sobre como se fosse neve elas caíam sobre as pessoas que por ali transitavam de maneira que esses espíritos tem influenciado decisões tem influenciado ações tem influenciado todo e qualquer tipo de acontecimento envolvendo o momento o momento político e governamental do nosso país algo muito triste o espírito santo disse pra mim assim que os próximos dias serão dias bastante carregados por quê? porque o senhor ele tem preparado o tempo aonde a espada vai descer vai descer e ela vai cortar olha que interessante enquanto o espírito santo dizia isso pra mim o senhor me mostrou amado um grande ser mas não vindo da terra mas descendo dos céus um grande ser também alado mas de uma aparência muito diferente muito iluminado muito branco soltando muitos raios como se fosse como se fosse um sol mesmo e nas suas duas mãos ele trazia em cada uma das suas mãos esse ser trazia uma espada e quando ele desce no centro da praça dos três poderes ele cruza as suas mãos e quando ele cruza as suas mãos ele corta a cabeça desses quatro seres malignos esses quatro seres alados e o espírito santo disse pra mim assim nada absolutamente nada está encoberto diante dos meus olhos e tenho eu ordenado e já preparado estão os exércitos que eu o senhor colocarei de norte a sul e de leste a oeste dentro desta nação é verdade diz o senhor que estão preparando grandes ataques amado nesse momento quando o senhor diz pra mim estão preparando grandes ataques o senhor me levou novamente a uma visão que há algum tempo ele me deu muitas pessoas reunidas muitos jovens reunidos eventos grandes eventos grandes em vários lugares do Brasil e o senhor me mostrou ali uma grande correria gritaria muito um espírito de morte muito grande desesperadas e o senhor diz clamem para que este mal não prevaleça pois há reuniões sendo realizadas as escondidas nos subsolos nos porões nos esconderijos o senhor me mostrou amado reuniões na capital paulista reuniões também em Brasília reuniões também na cidade do Rio de Janeiro aonde estão tramando grandes ataques grandes ataques aonde vai haver muito sofrimento muita morte muito desespero mas o senhor disse que a intercessão da igreja a oração e a autoridade da igreja poderá sim fazer com que todo este mal não prevaleça o senhor disse assim convoque os meus para que clamem pois eu darei através da oração e do clamor da igreja sabedoria aos príncipes desta nação para que tenham habilidade e saibam como se portar para que o mal não prevaleça então eu vi amado e amada anjos do senhor recebendo ordenança e aniquilando toda a força do mal havia muitos homens cobertos eu via muitos homens muitas pessoas não sei se eram homens estou dizendo aqui supondo mas eu via muitos homens com os rostos cobertos como se fossem grandes vestidos assim como se fossem fantasmas eles vinham com cobertos panos escuros panos pretos e eles entravam nesses eventos eu vi museu eu vi circo eu vi shopping e eu vi feiras 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 agropecuária alguma coisa nesse sentido mas eu vi também os anjos do senhor vindo com grande autoridade e fazendo com que todos esses preparos do inimigo caíssem por terra em nome de Jesus Cristo que no momento certo todos saberão e entenderão o porquê de todos os sofrimentos de todas as angústias que tenham permitido não apenas nessa nação mas em todo o globo terrestre é necessário que o homem seja levantado da sua arrogância e reconheça que não há Deus maior do que o Deus de Israel assim o senhor está chamando a atenção de toda a humanidade para que voltem os seus rostos para Israel e vejam o grande Deus de Israel em ação o senhor diz para mim que muito em breve amados também todo aquele conflito será dissipado e o senhor numa grande demonstração de poder e de autoridade vai mostrar ao mundo que ainda é possível arrependimento ainda é possível que as pessoas se acheguem ao Deus de Israel ainda é possível que haja transformação nos corações então irmão irmã eu vejo que apesar de todas as interpretações bíblicas nós sabemos que os sinais são claros nós sabemos que estamos caminhando para o fim sim mas o senhor tem sido maravilhosamente paciencioso e ele ainda está permitindo está oferecendo oportunidades de arrependimento então amada amada clame ore ao senhor vamos intensificar de hoje até o final de outubro porque essas visões que o senhor me deu são para esse final de outubro e um pouco mais do início de novembro não muito mais do que dois ou três dias do início de novembro então é para agora todo esse rebuliço e toda essa manifestação de poder e de autoridade em nome de Jesus amém muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu quero que você deixe a sua opinião o que você acha desta visão profética que o bispo deixa aqui e ele fala que algo vai acontecer até no final de outubro e começo de novembro deixe aqui nos comentários o link do canal do servo do senhor vai estar aqui na descrição do demais se você não é inscrito se inscreva preciso teu apoio me ajude chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal me siga no instagram olavo amaral aqui embaixo na descrição aqui embaixo vai estar a chave pix se você puder abençoar o nosso ministério com qualquer semente que você sentir no teu coração nós estamos levantando uma vez por mês os semeadores da boa semente tudo que entra é revertido para o canal para poder melhorar iluminação o som trazer coisas de qualidade investir aqui no canal se você puder conto com o seu apoio a chave pix está aqui embaixo se não ore por nós até o próximo conteúdo até a próxima mensagem até a próxima live fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do senhor e salvador jesus cristo tchau tchau